E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário, no Cavaleiro Curioso nós vamos trazer tudo sobre o golpe pesado. Vamos saber sobre a localização, dicas, contos, curiosidades e muito mais. Bora lá! Opa, formiga atômica! A gente consegue comprar esse amuleto lá com o Sly, na cidade de Diffmonte. Mas primeiro a gente precisa entregar a chave do comerciante para ele, porque ele vai abrir um baú cheio de itens interessantes para nós. A gente encontra essa chave aqui, no Pico de Cristal, onde estou mostrando no mapa para vocês. Fica logo à esquerda dessa cadeira, onde a gente enfrenta o chefe... Guardião Cristalizado. Com a chave em mãos, podemos devolver ela para o seu Sly. Ele vai ficar muito feliz em abrir o seu baú cheio de itens gostosos para a gente comprar. E agora que a gente liberou a lojinha do Sly, vamos comprar esse item, porque com apenas 350 Gils, podemos comprar o golpe pesado. Patamas Dill, então você gosta de bater em inimigos com esse ferrão, certo? Com esse amuleto equipado, você poderá jogar eles ainda mais longe a cada golpe. Ô Capitão América, não é à toa que a gente comprou esse amuleto. Vamos aqui para para testá-lo, olha lá, hein? E que maravilha, hein? Porque o golpe pesado com dois encaixos de amuleto, formado a partir dos ferrões dos guerreiros caídos, aumenta a força do ferrão do portador, causando inimigos a recuar mais quando atingidos. Ai, rapaz, com esse amuleto você vai mandar todos os inimigos para longe de você. Você não vai estar mais segurando o ferrão, é um porrete, hein, meu irmão? Ah, meu amigo, e não confunda aumento de força com aumento de dano. Esse amuleto vai aumentar a força do seu ferrão, e não o dano, hein? Porque quando você bater nos seus inimigos, eles vão recuar pra caramba, mandando eles pra bem longe. Mas, nem todos os inimigos vão sofrer o recuo usando esse amuleto, porque inimigos gigantes como esses que a gente está enfrentando aqui, eles não vão arragar a nenhum passo. Desta forma, um amuleto golpe pesado pode ser até interessante no início do jogo. Se você estiver passando por algumas dificuldades, e não quiser se aproximar muito dos seus inimigos, porque você vai realmente mandar alguns deles para bem longe de você. Entretanto, dá pra enfrentar alguns chefes pequenos, como a Ronald Protetora, o Receptáculo Quebrado e o Guerreiro das Almas. Eles vão sofrer o grande impacto que esse amuleto tem na cabeça deles. Agora é a sua vez, de aqui para esse amuleto e sair por aí testando, pra saber o que você achou dele. Eu espero ter ajudado você nessa grande aventura. E você, já equipou este amuleto alguma vez no seu arsenal? O que você achou? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vai deixando seu like se os comentários é importante para nós. Não deixe de se inscrever nos... Não deixe de se inscrever para não perder mais nenhuma novidade. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui! Uhul!